Olá, telespectadores, bem-vindo novamente ao meu programa Jornal Semanário, onde assiste a informação importante, quando a Timor-Leste não acontece durante a Semana de Né. Hoje, a missa-feira sebe e te botesira, notícia Konoba, a Organização Mundial Saúde classifica Timor-Leste, toma e a transmissão comunitária. Não, mas o governo decide reativa o confinamento obrigatório e a município dele. Tiremai, e te acompanhamos todos. Organização Mundial Saúde classifica Timor-Leste, toma e a transmissão comunitária. Tirem classificação Organização Mundial Saúde, município dele, há o tema on a transmissão comunitária da Covid-19, tambaharei evolução, caso ativo, cada loron neve aumenta macaz. Ministra Saúde, Odete Maria Freitas Belo Hateten, na parte Sidauc Hatene, Lós, Timor-Leste, toma a classificação transmissão comunitária, tambah Sidauc e a informação neveu Lós. Tire Odete, o governo e o plano contingência neveu claro tebes, tambah nevangira registra o caso de transmissão comunitária, mas se aplica a medida de prevenção neveu rigoroso, no medida hiracne, o governo, mas se decide, liu russi reneu um conselho ministro. Transmissão comunitária, calai, para o Ministério da Saúde e Raça, que a gente se dá o que é a informação, mas bem, isso é nível de discussão, tem nível de discussão, e tem tendência do bairro, não é a transmissão comunitária. Então, se a gente está atuando, isso é plano contingência, é claro, quando a gente está alerta, ou não, tem nível de alerta, se transmissão, é cluster, ou transmissão local para a transmissão comunitária, e a medida de prevenção, é bem mais rigorosa, e a medida de prevenção, é bem mais se fortalece, quando a gente está declarando, é uma situação de transmissão comunitária. Agora, a medida de saída, o conselho ministro se discute, se decide muito, a medida de saída, a gente não aplica durante a transmissão comunitária. E a parte de selo, ex-presidente da República José Ramzorta, apela para o povo do Timor-Leste, a que continua a cumprir regras da Organização Mundial Saúde, no Ministério Saúde Ine, onde mantém a distância social, usa a máscara, faz lima bebê, no label Jalibur Malo. A sociedade cumpre decisões, e depois, quando o governo Jalibur Malo, primeiro, e que tem, a população, se deve para a Indonésia, tamar biro, liosi, dala ilegal, o positivo, e depois, quando o governo Jalibur Malo, lockdown, e a Dili, atos vatos, a lai subarba forro, quando o Itáhalo teste a forro, a harem, mais na ver, se deve, mais o Cidili, para o distrito. Então, a única preocupação, a tu contribui para a lo sensibilização, o bote, o itenia sociedade. Primeiro, a autoridade de saúde, a Organização Mundial de Saúde, e o mundo toma, regras, mascaras, distanciamento, o bote, o bote, o trabalho de saúde, o golpe, e a cidade, que a gente está precisando, a qualquer fato, ou o cumprir, e a gente está diminuindo. O ministro de Saúde, nos apela para a Comunidade de Tome, a cumprir regras, Organização Mundial Saudine, onde prevê, no ano, se o Covid-19, e o contágio do vírus. Na down-down, o governo se suspende, confinamento obrigatório, e o município dele, a foi em desastres naturais nebê acontece e a loronhada fulana abriu tinanem. Timor-Leste, temos registro, onde é uma matéria, o caso positivo do Covid-19 na entolo, com o posto de Rousseff e Torua, no Maneida. No caso da loronh, a equipa de vigilância detecta o caso do Covid-19, basic a tosida. Almeida dos Santos, Ferdi Soares, Zé Amen. Sociedade Civil Russo, Ministério da Saúde, Rolat Podição, declara transmissão comunitária e a Timor-Leste. Sociedade Civil Asian Justice and Rights, Ajar, o seu governo de Rousseff e Ministério da Saúde, atuou na alerta e daba público, relaciona-se ao comunicado do Centro Integrado de Gestão Crise. E a loronhada fulana sinem nebê declara que a Timor-Leste está no risco de transmissão comunitária, Covid-19, também o caso positivo do Covid-19 e a capital de Lili sai drástico. Oficial ligação institucional de desenvolvimento na advocacia Ajar, Inocencio Xavier Hateten, Ministério da Saúde tem que considerar a declaração se o Centro Integrado de Gestão Crise com a transmissão comunitária, não evita caso mortalidade e a Timor-Leste. Também o Centro Integrado de Gestão Crise no dar serviço técnico, deve analisar se não terem perigos do coronavírus, não evita transmissão vírus, mas a decisão política será no limão. O Centro Integrado de Gestão Crise é o Ministro da Saúde. Também o Centro Integrado de Gestão Crise é o Ministro da Saúde. Também o Centro Integrado de Gestão Crise é o Ministro da Saúde é o Ministro da Saúde, que ele divulga, assegura que o serviço técnico tem que assegurar a política. Não é que o Ministro da Saúde, ele é o excelente ministro, que usa a competência do ministro, ajuda a forçar o comunicado, press release, para a mídia, para a pública, e para a situação de transmissão comunitária. Inocência acrescenta, da daune, Timor-Leste e a perigua nela, o caso positivo do Covid-19 aumenta mais tarde, cada lorão, mais bem, e a parte só, o governo reativa a atividade de mercado, loja, missa, movimento de transporte público, e a capital dele, não atividade escola, no Nemos, o número positivo do Covid-19 aumenta, se a botão lheutam, despeçam o governo, mesmo o governo morre só o orçamento do décimo, orçamento retificativo, no fundo, o NB retém apoio-se doador Sira Internacional. Atualização se centro integrado gestão krizi balorão RONU-Resinen-Fulane, registra caso positivo do Covid-19 limanul resenroa, caso recuperado RONU-Resinen, caso ativo Rihungida-Limanulo, no caso confirmado kumulativo Hamutuk, Rihungida-Atusia-Hatul Resensia, Carinyo dos Santos, Ejai Medos Santos, Ejiemen. Ministra Saudita, receita informação NBHTT, resultado test PCR e Laboratorio Nacional Laiha Kualidade. Ministra Saudita, assuntos, primeiro ministro Tauru Matanruak, terça semana. Odete Maria Freitas Belo, rejeita kata, informação que o resultado test PCR analisa o Laboratorio Nacional Laiha Timor-Leste, qualidade, também durante o Timor-Oan no estrangeiro Sira, banheira halla a viagem barai lirmos, lirhusi test Laboratorio Nacional referê. Hául hatêne de informação laboratorio, test Laboratorio, nê laiha Kualidade. Mãe beheh, informação nem, mãe usine beheh hául, laiha informação Kuala-Baitane. E hául hatêne de nafate, ato declara nafate, kata, laiha Laboratorio Nacional, eidere. Nê beheh, atualmente, há o atividade teste, ou há o suave, bai, eita, se não é preciso, não é, mas, se a máquina, há o teste, há o resultado, o sample gaso, há o pote. Então, há o, nafate, há o teste de um laboratorio, nê bai, e tem a qualidade, para test. Governante, nê hatô, lia hirakne, tamba, vai hira Timor-Oan na entul, nul, resenlima, há o viagem ba Inglatera, to iha Kuala-Lumpur, Malayia. Parte Imigração Sira identifica documentos passageiros, la prensa e requedito, liu liu resultado teste PCR. Tamba, Ministra Saúde, nê hatete, precisa identificar no buco hatene documentos, teste PCR, nê. Cisa, tira, normalmente, quando, está saiba rai liur, está saiba rai liur, lá, o sarnê hat, nem lima foi sai. Está saiba rai liur, não se quer, para conta, não é, não é, não é, não é, e lá, se, moro, a, não é, mas, se, não é, se, ON cá a raí, a visita da família, vamos usar, se tare é teste, 째 teste, na laboratorio, isso é problema, então, na Patina, se mitad, antes, isso é problema, o, problema, que tem a qualidade, a qualidade do laboratorio, mesmo assim, mas, issionen today, Ministro da Saúde, hã, tidak, quanto, a questão, sida, aonde se ja direto, a laboratoria nacional, kilo, A agência, o Serviço do Ramoto, a Rádio Carta, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, a comunicação, a Rússia, a Rússia e a Rússia. A Rússia, a Rússia, a Rússia e a Rússia, a Rússia, a Rússia e a Rússia e a Rússia, a Rússia e a Rússia e o Rússia e a Rússia. O governante não promete que o problema não acontece, mas a solução. Almeida dos Santos, Ferdi Soares, Zé Men. 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 Almeida dos Santos, Ferdi Soares, Ferdi Soares, Zé Men. Almeida dos Santos, Ferdi Soares, Zé Men. Almeida dos Santos, Ferdi Soares, Zé Men. Almeida dos Santos, Ferdi Soares, Zé Men. Então, mais que a gente usa, a gente não vai usar a vacina, mas a gente vai ter a possibilidade de se fazer. Só que quando a gente mora com a vacina, a gente tem vantagem, mas a gente não vai ter a possibilidade de se fazer. Ramizorta considera vacina AstraZeneca-Liu-Russi Sistema COVAX no OMS MacDiak-Liu para Timor-Leste. Ramizorta nota que, durante a implementação da vacina do Timor-Leste, equipa o Ministério do Saúde e Serviço Macaz-Teves para vacina a população do território do Timor-Leste. Mas que não é, nós vamos escolher uma entidade, companhia, nos cientistas, o Sistema Raibal, que estudou a vacina da vacina, onde sabe a vacina da vacina do Timor-Leste. O líder nacional respeita o Sistema do Parlamento Nacional da Declaração Política, e que rejeita a vacina AstraZeneca, e que, de acordo com as autoridades de saúde no OMS. A vacina AstraZeneca é uma entidade de 2 anos, que é uma entidade de vacina do povo Timor-Leste. A etidade de vacina AstraZeneca não apoia a facilidade COVAX na cooperação entre a Organização Mundial de Saúde, Iniciativa Global Gavi e Unicef. A informação do COMS no COVAX, que a vacina AstraZeneca, a vacina AstraZeneca, não é nula, na fase da Rua Acne, não é nula, não é nula, não é nula, não é nula, não é nula. A vacina refere, o doces, a muito criam a sua rua recém. Almeida dos Santos, Ferri Suárez, Zémen. Estados Unidos da América se apoia a vacina AstraZeneca mais Timor-Leste. A quarta semana, o primeiro-ministro, Tauru Matanrua, convoca o encontro do embaixador Estados Unidos da América Timor-Leste, Charles Kevin Blackstone, que a situação atualmente acontece e que a vacina contra a Covid-19. Embaixador Estados Unidos da América Timor-Leste, Kevin Blackstone, a vacina não vai oferecer para o Timor-Leste. O SIDAO que vai ter, também vai fazer a discussão, mas o Estados Unidos da América da União, usa a vacina AstraZeneca para a comunidade, e a espera que vai ter a coordenação com o governo para o apoio à vacina mais Timor-Leste. O SIDAO que vai ter a vacina contra a Covid-19. O primeiro-ministro, o primeiro-ministro, se carrega os Estados Unidos da América para a vacina. Os posições que ajudam. Eu compartilhei com o primeiro-ministro que eu não tenho nenhum... O primeiro-ministro, se tiver alguma informação específica com o apoio à vacina, com o apoio à vacina, com o governo. E eu espero que, no futuro, eu espero que o futuro, eu espero que a gente tenha mais tempo. I believe that, in the future, soon, hopefully... So, I don't want to comment on what the Prime Minister said. That's for him and his office. O primeiro-ministro, com o primeiro-ministro, com o primeiro-ministro, com o primeiro-ministro, com o primeiro-ministro. Obrigada. Nós queremos ser finalmente aprovado pela U.S. E nós devemos inscitar a qualidade de controle da fabricação antes de oferecê-lo. É possível... Mas é muito rápido para saber exatamente. E a encontro-me, qual é a Mós, quando vai desafio Sira e Timor-Leste, o desastre natural nebeja, a Mós, sua inundação no Covid-19. E a Tínia, Rua Rua Nulo, Estados Unidos, América, apoio ONU, Ossan Milão 1.6 para Timor-Leste, o dissolução da Covid-19, a Nessan, desinfetante, proteção pessoal, no apoio Polícia Nacional Timor-Leste e a fronteira Sira. Estados Unidos, América, Mós, apoio ONU, Rua Nulo 1.6 para a vítima inundação, foi na leisne, liu-liu, sasã, um malarão, no helafatim temporário. Vacina AstraZeneca, a Mós, dozes, Rua Nulo 1.6 para a etapa da Huluk, da daunia, utiliza o de vacina do povo Timor-Leste. Etapa da Huluk, vacina AstraZeneca, apoio, o uso e facilidade COVAX, no cooperação entre Organização Mundial Saúde, Iniciativa Global, no Unicef. Tira informação, o uso e o uso e o uso de COVAX, que a vacina AstraZeneca, a Rua Nulo 1.6 para a fase da Rua Nian, seita o Ihadili, e a meado Fulan Maio, no julio, no tira estimação, no IH Timor-Leste, precisa quantidade de vacina refere, ou doses a mutua, a Rua Nulo 1.6 para a Rua Nulo. Almeida dos Santos, Ferri Suárez, Zémen. Senhora, sugere para o Governo, a tosse para a fatiga e o gelamento, a feto no mané. Sugestão, recomenda a Rússia deputada bancada CNRT, Virgínia Anabelo, e a Rússia discussão para o pedido de extensão ao estado de emergência para dar-se no recinto-lo semana aném. Deputada da oposição, sublinha, estado de emergência, lautou o Natinan Ida, também o Governo precisa preparar uma condição para o paciente COVID-19. criar espaço para isolamento. Se for a mulher que está fazendo isolamento, que é o que está acontecendo na cidade que está acontecendo em casa, então o que está acontecendo? Ainda não é dificuldade de alcançar? Se for a mulher que está acompanhando o que está acontecendo, em casa está acontecendo. Por favor, você pode dizer que o homem é que está fazendo com isso, porque a mulher hoje está acontecendo com isso. Além do chefe bancada PUDD, António de Sá Benevides, o governo tem que decidir que antes de fazer a decisão que a implementação de cerca sanitária criou uma condição que não é digno e justo, não é o governo russo que o povo matou. O representante do povo e a situação de cerca sanitária são os únicos povos que sofrem no risco de matar. Comparo líder político estira. O governo tem que criar condições justas para o povo. O governo tem que ter trabalhadores, os estudantes e os outros. O governo tem que ter trabalhadores, os estudantes e os outros. O governo tem que ter trabalhadores, os estudantes e os estudantes, os estudantes e os estudantes e os estudantes. O governo tem que ter trabalhadores, os estudantes e os estudantes e os estudantes. O governo tem que ter medidas rígidas na situação agora. Eu sei que se revela a fiar, a fiar vai, mas não é o que é Laran, Mateo Kovic, mas é a bela influência, a bela campanha sistemática vai ter o povo, para o povo sofrer nessa guerra da Dauk. Acontece em Índia. Voto a favor. A extensão está de emergência para a Dauk. Acontece em Índia. Aprovado e o Parlamento Nacional, houve votos a favor da Dauk. Acontece em Índia. Fátima Pereira, Elugayo, Zémen. Horta o seu governo no Presidente da República, Bolo Xanana Guzmão, no líder igreja Ramutuco Estado, combate o coronavírus e a Timor-Leste. Ex-Presidente da República, José Ramos Horta, Rato Olia Hirakne, relaciona com a pandemia do coronavírus. O governo no Presidente da República, Bolo Líder Nacional, Cairala Xanana Guzmão, líder igreja no líder ciracelo, Hamutuco Estado, hala campanha, hodikombate o coronavírus e a Paisne. Governo, tamba governo, tamba Estado, Presidente da República, Cairamakka Institução Estado, Cairamaktengare, hala esforço botliu, para dada, abonana, e líder Cairselo, Ilão Osiradei, o Bispo Osiram, hala esforço botliu, para mobilizar-te no povo. Tamba é prevenção, luta contra a Covid-19, pandemia. O Luque tem por luta, consegue mobilizar o povo, consegue o Manang, inimigo, Ilão Osiradei, mas o Espírito Háreia, Ilão Osiradei, Ilão Osiradei, inimigo mundial Ilão Osiradei, e o mundo todo mundo tenta lutar contra o Ilão Osiradei, Ilão Osiradei, e o Manang. Mas que o Timor-Leste resista o número mortal do coronavírus todo, mas o melhor é que o pânico a situação refere, tamba manantolo, nem bem mate o Covid-19, e nem bem homoras complicação. Timor-Leste é daudão, né, cada loron resista o número positivo do coronavírus barato, e nem bem equipa a saúde detecta, e nem bem equipa a comunidade e a terreno. Gasparinha de Souza, Aniceto Leite, XMN. Presidente da República, estende mandato, Presidente Tribunal Recurso, Deolindo dos Santos, Batinan Rionrua, Rua Nolo Rasa Ida, Tautinan Rionrua, Rua Nolo Rasa Lima. Tewir comunicado, NBJM, acessa, usi página oficial Palacio Presidencia República, quarta semana, Presidente da República continua nomeia Deolindo dos Santos, o lidera Tribunal Recurso, usi tinan Rionrua, Rua Nolo Rasa Ida, Tautinan Rionrua, Rua Nolo Rasa Ida, Presidente da República, nomeia Presidente Supremo Tribunal Justiça, tewir artigo, Balnur Resinen, Alinha Jota, artigo atusida Rua Nolo Rasa Ida, número tolu, usi Constitución Rtli, konforme artigo atusida Rua Nolo Rasa Ida, ho inerensia Presidente, Konseli Superior Magistratura Judicial Nian, nomeia song Presidente Republike Nianne, bajeamos ba artigo atusida neng Nolo Rasa Ida, konstitución Rtli, no artigo Rua Nolo Rasa Ida, artigo atusida sanulu, número Ida, no Numeru Hat, usi lei Numeru Walu, barariung ruha-ruha, alterasang usi lei Numeru Sanresing Ida, barariung ruha-hat, dekreta hodinomea Deolindo dos Santos, nodar Presidente Tribunal Recurso, dekretu ne produs efetu, ho inerensia Ruanul Resensia Fulan Abril, tinang Riuro Ruanul Resengida, cerimonia tomara de pose, bar Presidente Tribunal Recurso, sejalao ihalorong Ruanul Resensia Fulanne, iha palacio presidencial Nicolai Lobato, gareung Ndu Santos, Jemen. Prokurador Zeral Republike, Alfonso Lopes Promete, durante ni mandato, seprioritiza caso korupsang no kriminalidade. Hapun simu pose, sai Prokurador Zeral, hoditroka Prokurador Sesante, Zuzeda Costa Simenez, nebe termina ona ni mandato, iha quarta lorongrua nulu resensualu, Fulan Abril, tinane. Prokurador Zeral, Fon Alfonso Lopes, promete, durante ni mandato, tinang hat, se fo prioridade, o insa ato combate, acto criminal, no korupsang. Prokurador Zeral, sai a prioridade centralnya. Pois, segundo, cooperação judiciária matéria penal. Isso é importante. Katowin, ita cala, acompanha discurso, ita barangma suspeito, argido, eta imputação, mas, depois, ita hatene kata, halailakon. Entao, o idane, tenk amaitin ta, cooperação internacional, liu-si, o seu apoio do Estado, ato, estabelecendo, acordos bilaterais, para idebeler, realiza e dene. Além de ne, se fo, mos, formação, iha are, especialidade, oi-oen, ba, emasira, nebe, halau, canar, e instituição, ministério público, no procuradoria, geral, república, daudau, ne. Alfonso explica, ministério público, mos, se fo, atenção, ba, despesa, pública, tambane, conta, geral, estado, nyan, liu-liu, responsável, financeira, hot, nebe, zero, osan, ba, bem, público, sira. Oficial Justiça, se anulou reseném, o seu ministério público, questiona o serviço, procurador geral da república, sesante, tambatou agora, se residencia o que é tan direito, barretroativo. Mas que o Ministério Justiça, no Ministério de Finanças, decreta o na diploma, ministerial conjunta, número, nenu resenrito, barra, ringua, sanura, senciá, e a loran lima, ful em dezembro, no publica, o na e a jornal da república, e a loran tol nulo, ful em outubro, tine, ringua, sanura, senciá, ato oficial, o seu ministério de justiça, ni estatuto, idadeit. Mas que o semai, oficial justiça, se era, o seu tribunal, simo, retan direito, retroativo, e a tine, ringua, ronulo, mas que a oficial justiça, se era, o seu ministério público, to agora, se da o que é tan, se rene direito, barretroativo. Oficial Justiça, se era, o seu ministério público, mos, ato on a pedido, bar procurador geral 60, José Siménez, o de resolve, me beato agora, se da o que é a resposta. Tambane, a mi husu, bar pezer 60, doutor José da Costa Siménez, o diretor, geral, senhora Ana Maria Pereira de Carvalho, ato toma a responsabilidade, bar irregularidade, iratne, a mi mos, arruca carta, bar procurador geral, da república 60, da la rua, ma beato aí a resposta, o seu procurador geral 60. I hatinan, riunrua sanul resimlima, altura neba, oficial justiça, si mohamutu, si rahamutu, hatnulu resimem, nebe tuirlo los, si racimo, o na salario decimo terceiro, ma beato lá hatene, tamba saída de repente, de coa falo o salario normal, durante ifulantolo. Ha huu, si fulan zanero, tinan, riunrua sanul resimem, tomar su tinan, riunrua sanul resimem, cada fulan funcionario, ida, qua osan, atos, ida, dolar, dolar americano, total, ousan, nebe, siracuamaka, treze mil, atos, atos, walo, oficial justiça, maus, nunca, hatan, direto, baturno, na promoção. Oficial justiça, ministero público, maus, lament, teba, su servicio, procurador general, da república, sesante, tamba, usine, poder, li, russi, despacho, de liberação, o dirhamate, direto, oficial justiça, o catagoria, diligencia, do, concurso interno. Oficial de licença, nivel simu, mil e tal, tamo retro, baldos mil e tal, agora, russi tribunal, niang, ida, belicimo, quatro mil, treze mil, retro, tamo, ulo, cidad, cielo, taurhamuto, to agora, ora, ministério público, niang, oficial de licença, belicimo, duzentos, dois mil e tal, a roida, nem, ame, russo, tam, ba, siram, a cidad, o cidad, o cidad, o cidad, o cidad, Oficial de Justiça, Ministério Público, mostrou-se para o procurador-geral-se-santo, José Ximenez, no diretor-geral-Ministério Público, Ana Maria Pereira de Carvalho, ato toma responsabilidade, ba, irregularidade, hiracne, li, o diretor-geral-Ministério Público, Ana Maria de Carvalho, nebe, prometta, ato, selo, oficial de justiça, sira, ni, retroativo, e, afu, fevereiro, no abril, tenen, ringrua, ranul, sin, idanem. To noticine, publique, gemene, sedau calo, confirmação, o procurador-geral-geral-dera-pública-atual, no diretor-geral-Ministério Público, Comunidade de Holandete, e, não feitam, nebe, parto, la normal, ba, posto, saudi, tamala, acessa, estrada, no distancie, ba, posto, saudi, dog. Tan distancie, ba, centro, saudi, dog, in, an, fêton, ana, tercia, suarez, tenki, fotiris, co, de parto, det, iha, uma, ho, condição, la, normal. Ho, dene, comunidade, aldeia, lorokida, suku, forrem, posto, forrem, município, covalima, obrigado, holandete, nan, feto, ana, tercia, soares, hamuto, con, e, bebe, tenki, ha, cor, mota, rodila, ou, distancie, kilómetro, sia, ba, centro, saudi, promotor, saudi, familiar, mozinho, amaral, hateten, antes, lori, ba, centro, saudi, familiar, rona, u, orientação, rússi, enfermeiro, tola, normal, familia, conseghe, lori, duni, inan, feto, neto, o hospital, referal, sua, e, vila, mai, be, la, bele, salva, bebe, ni, vida, no, condição, idane, acontece, badala, lima, ona. Laran, triste, no, laran, moras, ba, ha, ni, nam, feto, por, se, poti, saio, se, ne, ah, halotu, amine, kultura, amine, to salva, bebe, ho, ni, inan, ne, amine, ke, hulanduni, ne, be, amine, sen, poti, bebe, ho, ni, inan, suru, ambulansi, i, dalang, kelaran, to, ya, hospital, suai, salva, makinan, wan, hakoto, israsik, tambah, areba, distansia, atu, ba, ya, hospital, suai, amine, aldea, tandek, ah, distansia, nebe, ke dog, informasau, no, si, postu, administrativo, forem, mai, amine, aldea, kata, bebe, nebe, ladun, normal, muris, lah, diak, tenke, lortum, hospital, referal, suai, bebe, ho, distansia, maski, dok, amie, familia, obrigaan, tenke, lortum, tambah, ah, liuh, si, hospital, maka, atu, haten, kata, bebe, mus, atu, moris, hodiak, mai, ve, na, realidade, bebe, la, aconsegui, moris, chefe, aldeia, lorokida, agustino, perera, hateten, aldeia, refer, durante, tinanaruk, has, oru, dificultade, barra, conaba, infraestrutura, sira, nune, ikushmai, comunidade, di maksai, vitima. to, oh, in, loron, ha, sa, bebe, koto, rasi, nini, is, nebe, ha, sa, distansia, ame, aldeia, lorokida, distansia, ba, centru, saude, ho, ne, ba, satisfaz, ba, ame, nori, sa, distansia, ne, usi, ame, knua, idane, ba, iha, poh, rem, posto, saude, poh, rem, ato, asesu, naba, mai, beh, sa, distansia, kiloo, metro, siwi, ne, ba, ame, sa, la, asesu, la, ruma, sa, akonte, sementu, da, sa, sa, da, ruma, iha, iha, chefe, aldeia, ne, usuba, governo, a total atenção séria, o problema refere, no nebel estabelece, posto, sa, uri, da, aldeia, loroquida, tamba, la, sa, ba, estrada, mirandolina, carmo, querino dos santos, de emen. Governo, decida, reativa, confinamento, obrigatório, e a município dele. Liuxi, reunião, conselho, ministro, extraordinária, iha, quinta-feira, ne, governo, decida, reativa, confinamento, obrigatório, iha, município dele, tamba, número positivo, covid-19, aumenta, macaz. Decida, ne, governo, fote, ha, foençala, situação, centro, integrado, gestão, crise, apresenta, dados, si, inicio, pandemiató, iha, fulan, abril, ne, deteta, ona, emahamutuk, sanuluresinrua, noraihoa. O se total caso infectado o coronavírus fone e a município de Ilhamutuk é manain reunida a todos sitos e a nuluresinrat não considera existe classificação transmissão comunitária. Tu irmei, conselho de ministro, moço, ourin, aprovatan, alteração, projeto, resolução, governo, unian, ba, imposição, confinamento domiciliar geral, ba, ite serahoto, emas serahoto, nebe makyala, iha, dili. Ho, o formacelo, dehan, tatak, ite, halo, mores, ikasfali, confinamento obrigatório, iha, município, dili. Confinamento, iha, município, dili, ne, sei, tamai, vigor, ora, zero, zero, o, in, o, sida, kalan, to'o, dia, treze, fulan, maio. Dia treze, fulan, maio. De forma geral, confinamento, obligatório, iha, princípio, sira, nesandet, i, dili, iha, maquita, iha, tionandes. Então, sou ba, iha, necessidades, básicas, ihan, sou ba, iha, acesso, ba, iha, policia, ba, iha, tribunais, sira, ba, fo, apoio, ba, ema, hirak, nebe, ma, ca, apoio, humanitare, sira, hirak, nem, ma, permitido. Or, sira, detalhas, ne, ame, se, to'o, infografia, ame, se, to'o, fal, le, te, vod, sira, para, publico, bele, entende, diak. Na be, ho, confinamento, ide, agora, bo, adida, nebe, ma, ca, fo, moz, ma, ca, fa, ide, cata, kita, fah, et, ya, merkado, sira. Então, ho, confinamento, ide, it, bote, sira, re, o, bele, kata, ia, merkado, municipal, li, merkado, manlewana, ne, se, fah, ed, se, lo, ke, li, ba, maluk, irak, nebe, ma, kala, iha, zona, manlewana, niyan. Então, fatuhada, barupite, sirne, ba, iha, manlewana. Merkado, taibese, lo, ke, ba, maluk, sirne, be, ma, iha, zona, roda, taibese. Então, bidau, irak, nebe, ba, iha, taibese. Nonemos, iha, merkado, becora. Então, merkado, iha, iha, tafai, pera, limita, e, maninen, a movimentação, ba, iha, merkado, sirne. Kona, ba, regra, sirase, lo, kane, san, ba, lo, ja, ja, iha, niyan, si, lo, ken, fati, ma, ve, tenke, pelementa, facilima, distanciamento, no, lo, sira, ba, sa, san, material, construção, niyan, lo, ke, vemos, tenke, cumpri, iha, regra, sira, distanciamento, no, regra, facilima, sira, transporte, público, sei, rapara, fila, vale, no, restaurante, sira, bele, warun, sira, bele, ho, ha, han, mas, le, han, helara, tenke, hola, te, depois, lo, bahan, iha, uma. Horas, nidadão, iha, caso, engrua, grave, ro, covid-19, reativa, confinamento, obrigatório, município, diline, se, ha, hu, iha, quinta-feira, iha, tuku, sanuluresinrua, zero, zero, nese, remata, iha, loron, sanuluresin, tolu, fulan, maio, tinane, almeida dos santos, ferrisuáres, gm. Peniteles, te, fote, medidas, trigoroso, bastida, da, un, bela, cumpri, confinamento, obrigatório, porta-voz, peniteles, superintendente, se, fernal, do aroussateten, relaciona-ho, decisão, governo, leu, se, conselho, ministro, extraordinário, e, a quinta-semana, ne, be, governo, decide, reativa, confinamento, obrigatório, e, município, dili, tambahareba, número, positivo, covid-19, e, município, dili, hamutuk, emanain, reju, ida, adocito, Xanur Xinhat, non considera existe classificação transmissão comunitária, peniteles, hanessan executor, ban medidas, ne, aplique, e, estado de emergência, se, for medidas ou sanção, ban cidadão Xirenebe, la cumpri, regras, confinamento, obrigatório, i, e, situação, dene, a cara, ator, de, a comunidade, toma, cata, pentel, hanessan executor, vai, i, medidas de, execução, dene, lili, con of a estrada de emergência, a cara, ator, de, saíra, ma, ga, governo, a, ator, teõna, decreto, di, goberno, dene, katak, sidanghotu, tencer, ha, matthik, e, huma, se, dan hotu, la vele, saia, helio, ili, con of a, confinamento, do miliciari, dene, atetak, atak, emahoto, la vele, saia, se, o tratamento aqui no hospital, então eles morreram com a apótexia aqui no hospital, então o que aconteceu com a saняção? Então nós temos que ter necessidade básica, então nós precisamos fazer o tratamento de agir, nós ainda temos que morrer. Se mora assim, não é? Mas isso é outro. Não é bem, mas isso é reviola e as regras, não é? Aquele decreto do governo número 14, 2021, data de 29 de abril, não é? Pente-se fote sanção. Tui regulamento ou regras, procedimento, não é? Aquele decreto do governo vai te molestar, não é? Sala Situação Centro, integral de esta crise, apresenta dados seus inícios, do dia fulano abril, de Tetaona e Mahamudu Kriung Rua, Atos Ida, Uranur Sinhat, nebe infectado o coronavírus faun, nebe composto o município Sanur-Sinrua, no Raiwa. Na polão severo, Clementino Maia, GEMEN. Conselho Ministro decide aplica cerca sanitária e o município Lautein, Likisano Manofari. Reunião Conselho Ministro, extraordinário quinta semana, aprova o projeto resolução do governo União da renovação e a imposição cerca sanitária no município Ainaru, Baucau, Dili, Hermera, Covalima, Novoqueque, Rahuia Lourantolo, Tolorão São Resinão, Fulan Maiu. Além do Conselho Ministro, aprova a imposição cerca sanitária no município Lautein, Likisano Manofari, Rahuia Lourantolo, Fulan Abril, Tolorão São Resinão, Fulan Maiu, Tinangne. Conselho Ministro, Mons, hoje, ralou renovação da imposição cerca sanitária do município Ainaru, Baucau, Dili, Hermera, Covalima, e Viqueque. E, Néháhu, Invigor, Mojíra, Atual, Néhremata, Husidia, Trés, Fulan Maiu, Toou, dia, Dizeseis, Fulan Maiu. O, Holian, Seluk, Cac, cerca sanitária no município, Coforma Seluk, Itadijan, Cac, cerca sanitária no município Ainaru, Baucau, Dili, Hermera, Covalima, Noviqueque, se estende todo dia, Dizeseis, Fulan Maiu, Dinan, 2021. Além de, Dene, Conselho de Ministros, Moj, aprova-tan, imposição, FUN, cerca sanitária, ba municípios, que iraknebe, ma ca, antes ne, Sidaug, ira, cerca sanitária. Nemak município, Lauten, município, Lixá, no município, manufaia. Ba município, Ntoluné, cerca sanitária, sei, tamo in vigor, no município, no município, manufaia, não sei, continua, todo dia, Dizeseis, Fulan Maiu. Nunez, anitabot, ser, hatena, ona, saída, uma cerca sanitária, então, movimento, a tutama, sai, município, se restringe, a não ser, ira, aprovação, o centro integrado, gestão de crise, ba motivo, ser, no bem, ma ca, bela justifica. Conselho Ministro aprovou alteração projeto resolução Governe União da imposição confinamento domiciliario geral da EMA-Sira NB, e la IMA-Município, Dili, a hui a lorantanul no Fulan Abril, no se remate a lorantanul no Fulan Maiu. Conselho Ministro, nós aprovamos projeto decreto Governe União, e apresenta o primeiro-ministro, Taur Matanruat, com a medida execução da declaração estado de emergência, e efetua o decreto Presidente da República, número Ruanul Resinhat, para reunir o Ruanul Resinhada, lorantanul no Fulan Abril, o dihatan bapandemia COVID-19. Almirado Santos, Ferri Suárez, Ejiemen. Ministro Público, Sidao Bela Pronúncia, queixa a secretária-geral, Fratelín Mariel Catiri, a soro membro CPN, no deputado Ruanul Resinhida, Rússi Bankada, CNRT. Relaciona o queixa secretária-geral, partido Fratelín, a soro membro CPN, no deputado Ruanul Resinhida, e a Parlamento Nacional, Rússi Bankada, CNRT. Mas, bem-vindo que o CPN decide, Xanana Guzmão, mas sai testemunha, queixa a lei e o Ministério Público. Mas, que não é procurador-geral da República, José da Costa Siménez, declara, Sidao Bela Comentário, quando a queixa entre Maria Alcatiri, no membro CPN refere, também se ia processo de investigação. Caso, o queixa, vai ronar na testemunha. Está bem? Agora, matéria saída, a aula velha foi até, também matéria de investigação. Seita, quando a matéria saída, seja uma declaração, violação da norma. Não é uma violação de norma, segredo da justiça. Também foi assaído, contido, agora, está postado em baiana, sem senhora, não é baiana. Se o Ministério Público notifica, sem senhora, notifica a ONU, baiana, fone de declaração. Declaração saída, a velha foi resenha. Antes, presidente partido CNRT, Cairala Xanana Guzmão, Russo Atosai Arguido, quando a queixa refere. Mas, José Siménez, declara, se ia transmitir a uma processão. Depois, depende, porque não tem que ir a processo. Agora, está a velha, Russo, alguém, se a cara, se a Arguido, a velha não conseguiu. Mas, agora, a velha é testemunha, que o cerceiro, que se a Arguido, depende, se a qual é a técnica, para que eu, a velha é a transmissão. Mas, a velha é a transmissão. desconfia a empresa, desconfia a empresa, Conoco Philips, for suborno, basic milhão tolo, para Maria Alcatiri, pode retar licença, para exploração, mina e a campo, para o Uundan. Nós, citamos, conta bancária, privada, rua, que se a gente, se a gente, no Westpac, Gasparinha de Souza, que se a gente, no leite, de Yemen. A comunidade de aldeia Lemorana, Sucudare, exige o governo, Há lo bronzão e a mota maloa aldeia referência, Nunebañira Udang, Bela Beletama, comunidade Sira Neuma. Comunidade de aldeia Lemorana, a todo exigência, Relaciona o inundação e a lorona, a fulana abril, Há lo besou bu comunidade Neuma, Incluída a lancir a aldeia referência Moscou, Tamba laia bronzão, atusatambe Nebeemai, Belañira Udangbot, Tamba na comunidade de Sira-Russo, o governo, Lio-Russo e o Ministério de Obras Públicas, Atutau bronzão urgente e a aldeia Lemorana, Tamba aldeia referência ameaçada Belañira Tempo Udang. A minha comunidade de aldeia Lemorana, Sucudare, E primeiro, a minha exigência, A minha exigência, a sua apoio bronzão, Tamba durante a semana, a companhia de Queimba, Bajwari Morispo, onde normalidade, A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA